Já cheguei várias vezes da igreja por essas questões, eu posso te dizer que não por outras, mas por essas questões, muito deprimida. Como tudo que vem de preto é ruim, as pessoas tentam até me embranquecer, para poder me elogiar. Quando que alguém vai dizer que eu não sou negra? Se disser também o que eu vou fazer, eu não entendo por que que eu sou, né? A gente não se entende negro, né? A gente não se entende negro se a gente não tem essa visão passada dentro de casa. A mulher forte vem sozinha.